E o governo decide pela subsidiação da nova empresa que vai ocupar-se dos transportes aéreos internos. O ministro Carlos Santos garante que o Estado vai impor a obrigação de um serviço público à nova empresa que vai operar nos transportes aéreos domésticos e recusa a ideia do governo estar a adotar uma prática que vinha sendo utilizada até 2016. A TACV nas ligações domésticas é apenas uma medida transitória. O governo quer mesmo é criar uma empresa nacional para se ocupar das ligações interilhas. O ministro Carlos Santos fala da obrigação do serviço público no domínio dos transportes aéreos mediante uma indemnização compensatória. Está-se a implementar a obrigação de serviço público, não é mais, não é menos, de que um conjunto de obrigações que o Estado, enquanto concedente, vai impor. E essas obrigações têm a ver com o número de frequências, tipo de aeronave e que vai impor aquele que é o operador escolhido, mediante também alguma possibilidade de introdução de uma indemnização compensatória, que vai resolver o problema que perseguiu nos últimos 40 anos, que é a sustentabilidade financeira dos voos internos. Ou seja, o regresso da subsidiação, um mecanismo de financiamento de empresas estatais muito criticado pelos parceiros do Orçamento de Cabo Verde. Para o ministro, esta é uma prática comum. Mas veja que nós não estamos a inventar nada. Aquilo que nós estamos a querer implementar em Cabo Verde está implementado nas Canárias, nos Açores, na Madeira. E é isso que nós estamos a querer trazer, esse modelo para implementar. E por isso é que eu vejo que nós, vejo com otimismo, os próximos tempos, no sentido de nós estabilizarmos de uma vez por todas os transportes. Carlos Santos nega qualquer comparação com o quadro que existia em 2016, em que o governo do PICV também subsidiava os transportes aéreos. O titular da pasta dos transportes recusa que este governo tenha falhado na decisão de encerrar a TACV Vertente Doméstica em 2016. O governo em 2016 tomou a decisão que tinha que tomar. A situação era calamitosa, com um endividamento astronómico de 10 milhões de contos, com aviões arrastados e outros aviões, designadamente os dois ATRs, em perigo de ser arrastados também na altura. O governo tinha que tomar uma decisão e tomou as decisões que tinha que tomar na altura. E nós, neste momento, quando nós tomamos a decisão de aceitar a proposta da TACV de voltar aos transportes inter-ilhas, fizemos agora com uma nuance diferente, que é agora a introdução da obrigação de serviço público, que vai resolver de vez esse problema. Ou seja, nós não estamos a voltar à situação de 2016, em que tínhamos uma empresa pública que dependia dos cofres do Estado. Até a criação da nova empresa, espera-se que a estabilidade venha a reinar-se no setor dos transportes aéreos inter-ilhas em Cabo Verde.